Diálogos são formas de você dar vida a personagens e histórias, indicar informações importantes e às vezes direcionar toda a aventura para um jogador. É um sistema simples de se implementar, mas pode ficar complexo ao longo do desenvolvimento. A gente vai fazer hoje uma base que trabalha com uma sequência de filas de mensagens e pode ser reusada de forma bem fácil para todo tipo de jogo. Então não deixe de dar um gostei, comentar e ativar o sino de notificação para não perder os novos conteúdos. Aqui na Godot eu já deixei pronto um fundo apenas visual para a caixa de diálogo em Rich Text Label que vai ser quem vai conter o texto do nosso diálogo. Então a gente já pode começar tirando um script para o Dialog Box, que foi como eu chamei esse container. E dentro dele inicialmente eu quero ter uma referência para o Rich Text Label, assim eu consigo modificar o que está sendo exibido, que vai ser essa OnReadyVarText e uma variável que vai guardar a nossa fila de mensagens atual, que é essa Message Queue. Eu vou fazer também uma função chamada Show Message, que vai pegar a primeira mensagem da nossa Message Queue, que é basicamente esse método HRA PopFront, ele vai remover o primeiro elemento e retornar ele e a gente vai colocar esse valor como text do nosso Rich Text Label. Eu usei a propriedade BB Code Text porque assim a gente consegue usar a propriedade do BB Code para adicionar cores no meio do texto, efeitos, esse tipo de coisa. E eu vou adicionar também o método de input da Godot, só para a gente checar aqui se apertou espaço, entra, alguma coisa do tipo, e chamar o nosso Show Message. Só com isso, a gente já consegue fazer a exibição de diálogos ao apertar espaço e ir para a próxima mensagem da fila, só que se a gente apertar novamente depois que a gente já terminou a fila, a gente vai ter um erro aqui porque o PopFront retorna nulo depois que o array está vazio. E como esse é o nosso caso, porque a fila se esvaziou, a gente tem que lidar com isso da forma correta. Para a gente fazer isso, eu vou fazer aqui um If Message Queue Size é igual a zero, que a gente vai saber que o array está vazio, e aí eu vou retornar. Eu não vou processar essa função, então é só apertar espaço e a fila estiver vazia. A gente pode aproveitar aqui também nessa condição para a gente chamar o Hide e basicamente desaparecer a caixa de diálogo depois que a gente termina de ver todos. Outra coisa bem básica, mas que também dá bastante vida para o diálogo, é a gente exibir a sequência de caracteres aos poucos, né, caractere por caractere. Então se a gente vier aqui ao inspector do Reach Text Label, a gente tem logo no começo aqui uma propriedade Visible Characters. O valor inicial dela é menos um, que basicamente significa que a gente vai mostrar todos os caracteres da nossa mensagem. Mas se a gente mudar aqui para zero, por exemplo, não vai mostrar nada, e conforme a gente for aumentando, ele vai mostrar o número de caracteres desse valor. Para traduzir isso para o código, a gente pode começar no nosso show message passando o text.visiblecharacters igual a zero, que a gente vai apagar todo o texto inicialmente, e eu vou criar um timer que vai ser responsável pelo tempo entre a adição de cada caractere. Esse timer eu vou deixar aqui com o waitTime de 0.1 e vou chamar aqui um sinal de timeout para o script do dialog box. Na função criada do timeout, a gente vai basicamente fazer que text.visiblecharacters é mais igual a 1, que isso vai aumentar em 1 o tamanho toda vez que o timer terminar de rodar. Dentro do nosso show message, a gente também vai dar um timer.start para começar ele, e aqui no nosso timeout a gente vai adicionar uma condição para saber se o tamanho do texto exibido já está o tamanho inteiro do texto, e a gente pode parar esse timer para ele não continuar rodando desnecessariamente. Se a gente rodar aqui, ele já está aparecendo de forma progressiva, mas a gente tem o problema de que se eu apertar duas vezes rápido o espaço, ele vai pular meu texto sem a pessoa ter tido tempo de ver ele. Então a gente precisa de uma outra condicional aqui para a gente garantir que se eu apertar e o texto não estiver concluído, a gente conclui ele antes de passar para o próximo. Então é só aqui no topo do nosso show message, antes do return, a gente fazer essa condicional aqui, if text.visiblecharacters é menor que o texto total, a gente vai fazer o visible character ser igual ao tamanho total. Então se eu apertar espaço antes do texto terminar, a gente vai mostrar ele completo, e aí se eu apertar de novo só depois disso, aí sim ele vai passar. Isso garante que a gente vai ter uma segurança, assim, de não fazer o jogador perder nenhuma mensagem aí do diálogo. Eu achei um pouco lento essa velocidade de adição de caracteres, então eu mudei aqui o tempo de espera do timer para 0.05. E essa condição aqui, na verdade, eu mudei para if not timer.easystoppers, que faz mais sentido. Então se o timer ainda não tiver parado de processar e a gente apertar, ele vai igualar ali, text.visiblecharacters, vai ser igual ao texto completo. E agora a gente vai criar também uma função para adicionar novas mensagens na nossa fila. Então eu fiz aqui um add message, que vai receber uma string, e a gente vai fazer um message que o .apend, que basicamente vai adicionar isso para o fim da fila. Então se, por exemplo, a gente acrescentar agora aqui, toda vez que eu apertar para baixo, a gente vai adicionar uma mensagem, e eu apertar três vezes aqui na hora de rodar o projeto, a gente vai ver que eu vou ver aqui as mensagens de exemplo, e depois oi, oi, e oi de novo. A gente ainda tem o problema de que nossa fila de mensagens inicialmente, ela é estática, e a gente quer que isso seja dinâmico, porque pode ser, por exemplo, um npc que vai interagir com o jogador. Então vamos criar aqui um formato de dados, para a gente armazenar os textos que cada npc pode dizer. Então eu vou começar criando aqui um novo script, que ele vai herdar do tipo resource, em vez de um node, e ele vai conter alguns metadados. Eu tenho aqui o nome dele de classnames, dialog, metadata, mas você pode pensar no melhor. E eu vou começar dando um export, num array de strings, chamado também message queue. Vou salvar ele, e criar um novo recurso desse tipo, dialog metadata. Eu chamei ele de npc1, você pode chamar do que quiser, é apenas um exemplo. Eu vou aumentar aqui o tamanho dele para 3, para a gente colocar uns textos, então eu vou colocar oi, se inscreva no canal, e ative o little bell. Beleza, a gente tem um arquivo aqui, o carregalho de informação, que a gente quer mostrar, mas como eu faço isso, se refletir então no nosso sistema de diálogo. Eu vou tirar ali do message queue, o que a gente tem agora, não vou exibir nada inicialmente. E eu vou adicionar aqui um node arbitrage, que vai representar um npc. Vou criar um script qualquer para ele, e vou exportar aqui um resource para ele, que vai conter aquele metadado que a gente criou de mensagem. Agora a gente vai ter que transformar o dialog box em algo reutilizável, então eu vou começar salvando ele como uma cena separada, vou deletar aqui da nossa árvore, e adicionar ele como um autoload. Note que eu estou adicionando aqui a cena em si no autoload, e não o script dela apenas. E a partir disso, eu consigo chamar o dialog box de qualquer lugar. Então, outra mudança que vai ser necessária agora também, é que ao invés de a gente receber uma string no add message, a gente vai receber um array. Então, ao invés do append, a gente vai usar um append array, e ao invés do string, como tipo, a gente vai usar o tipo array. De volta aqui no npc, a gente vai simplesmente chamar no ready dele dialog box.add the message, e a gente pode passar o message queue que a gente tem aguardado. Então, eu chamei ele aqui de interaction, eu vou colocar interaction.message queue. O processo vai continuar o mesmo, super simples, independente do número de npcs que eu quiser adicionar. Então, eu vou adicionar aqui um como exemplo, onde se eu apertar a tecla para cima, ele vai mostrar uma outra sequência de diálogos que eu criei. Então, no geral é isso. Esse é um sistema super extensível, você pode facilmente adicionar fotos junto aos diálogos, nomes para os personagens ou objetos que estão sendo interagidos. E se você quiser o código fonte desse projeto, você pode ir apoiando financeiramente o canal com valor de 15 reais no Apoia-se, ter acesso a ele. Mas, de todo modo, eu sugiro que você assista e reassista o vídeo, caso não tenha entendido, não tenha conseguido implementar para você mesmo. E eu vou deixar na descrição o vídeo completo, já que isso aqui é uma versão enxugada do vídeo original, que eu achei muito grande. E lá vai ter algumas coisas um pouco mais claras, talvez, do que está aqui. Então, acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui e até mais.